Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e venho trazer aqui pra você a resolução da prova do Enem 2018, segunda aplicação. Se você apoia a nossa iniciativa, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui e aperta aquele sininho das notificações, vai ser uma alegria enorme ter você comigo. Ah, se tiver interesse em adquirir o meu curso de preparação para o Enem, eu deixo o link aqui embaixo, visite o nosso site que a gente vai ter uma alegria enorme e ter o prazer, a satisfação da sua companhia. Vamos à leitura do enunciado. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, de 0,1 reais, de 10 centavos, e de 1 real. Uma sobre a outra, mantendo-as paradas em contato com o dedo, está a moeda de 0,1 reais, e contra a parede está a moeda de 1 real. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons, e de 1 real é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de 1 real? Olha que interessante, a gente vai ter aqui a moeda de 10 centavos pequena e a moeda de 1 real maior, mais grossa. A gente está vendo isso aqui de lado, certo? E bem aqui a gente vai ter a parede. Pronto, aqui a gente tem a parede. E aqui de fora nós temos o nosso dedo, nosso dedo que vai fazer força sobre esta primeira moeda, que vai empurrar a segunda moeda, que vai empurrar a parede. Mas a ideia é a seguinte, ao invés de nós estudarmos separadamente a moeda de 10 centavos da moeda de 1 real, nós vamos estudar o sistema formado por elas duas. Porque uma não está parada em relação à outra, uma encostada na outra. Então é mais interessante para este problema a gente tratar do sistema físico formado pelas duas moedas. Por que eu estou fazendo isso? Porque o problema está dizendo que a força de atrito exercida pela parede é quem vai impedir que as moedas caiam. Então ela vai equilibrar as forças peso. A gente vai ter aqui esta força peso da moeda de 10 centavos no valor de 0,05 newtons. E vamos ter a força peso atuando na moeda de 1 real num valor maior, no valor de 0,09 newtons. Então a gente vai ter estas duas forças puxando. O atrito vai equilibrar essas duas. Essas duas vão ser equilibradas pelo atrito. Isso quer dizer que a força de atrito aqui feita pela parede deve ser a soma dessas duas. Deve valer 0,05 newtons mais 0,09 newtons. E o resultado disso é 0,14 newtons. 9 mais 5 são 14. E a opção correta que a gente vai marcar é a opção E de elefante. Veja, o próprio enunciado te disse o que fazer. Ele disse que a força de atrito exercida pela parede é quem vai impedir que as moedas caiam. A gente vai supor que não há atrito entre o dedo e as moedas. Então isso daqui não é um negócio muito correto de se fazer. Isso aqui é uma suposição. Então a gente supôs, suposição. A gente vai dizer que sem atrito entre a mão. Então a gente coloca aqui entre o dedo e a moeda. E a moeda. A gente vai considerar que é apenas o atrito com a parede que vai resolver o nosso problema. Gostou da nossa resolução? Deixe o seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações. Isso ajuda demais a gente e nos faz muito alegres com a sua presença. Quer adquirir o meu curso? Tem o link aqui embaixo pra você estar comigo e aprender tintim por tintim desse assunto que muitas vezes assusta, mas que pode ser bem compreendido por você. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.